Nós vamos estar nesse final de semana estudando um tema que há muito tem caído no ridículo, porque muitas pessoas dizem, desde a época do meu avô dizia-se que Jesus voltaria e até hoje ele não voltou, de maneira que esta frase ficou um pouco banalizada, dizer que Jesus volta hoje ou amanhã ou ano que vem, as pessoas acabaram desacreditando nessa verdade e é bastante interessante quando eu converso com pessoas que não tem, especialmente que não tem a fé cristã, eles falam que os cristãos vivem uma utopia, assim como seus pais, avós e os seus antepassados, todos esperam o mesmo evento, a volta de Jesus e ano após ano vai passando e Jesus não volta. Mas vale lembrar que para aquelas pessoas que creem nas escrituras, eles diziam o mesmo a Noé, eles diziam que Noé estava ficando louco, que Noé não tinha juízo e tinha perdido o equilíbrio mental porque ele dizia que iria cair chuva do céu em uma época em que não existia chuva caindo do céu. Na verdade o esquema de chuva que conhecemos hoje veio após o dilúvio, antes era um vapor que era oriundo da própria terra que regava o solo e Noé dizia, um dia vai cair chuva do céu e as pessoas diziam que ele estava ficando louco, não só chuva, ele dizia que iria cair uma quantidade muito grande de água de maneira que iria destruir todo o planeta e as pessoas diziam que Noé estava ficando louco e durante 120 anos, segundo Gênesis capítulo 6, Noé trouxe essa mensagem e durante 120 anos Noé foi ridicularizado e não é diferente hoje, hoje quem fala sobre a breve volta de Jesus acaba sendo ridicularizado, assim como Noé foi ridicularizado, a diferença é que nos dias de Noé chegou um dia em que a misericórdia divina acabou, a última mensagem de advertência foi dada e Deus efetuou então o seu juízo de destruição nesse mundo, da mesma maneira que Noé tinha uma verdade importante para os últimos dias, nos seus dias, hoje nós também temos uma mensagem importante para os nossos dias, uma mensagem que vai preparar um povo, uma mensagem que vai preparar um grupo de seres humanos seletos, um grupo de seres humanos especiais, com os quais Deus vai trabalhar, Deus vai poder contar com esses seres humanos, assim como ele contou com o velho Noé, Noé não se envergonhava de andar com a Bíblia na mão, Noé não envergonhava-se de trazer uma mensagem nos seus dias que era impopular, as pessoas riam de Noé, as pessoas desprezavam Noé, certamente muitas pessoas não gostariam, gostariam, não gostavam mais de ir à casa de Noé, porque ele só falava nesse tal do dilúvio, assim como talvez muitas pessoas não gostam mais de estar perto de nós, porque nós estamos falando de um fim cada vez mais perto, mas que infelizmente tem sido cada vez mais rejeitado e ridicularizado. Sabe, meus irmãos, por mais que eu não queira, o fim vai chegar, por mais que eu não esteja preparado, ele também vai chegar, seja com a vinda de Cristo ou seja com a minha velhice e, consequentemente, a morte. De todas as maneiras, o fim vai chegar para todos. E nós deveríamos nos questionar todo dia, será que eu tenho construído pensamentos e ideias em cima de uma rocha ou em cima da areia? Será que quando vier o dilúvio de águas ou o dilúvio da morte, eu vou estar preparado para enfrentar? Bom, para aqueles que estudam as Escrituras, nós vamos estar averiguando nesse final de semana vários aspectos proféticos e nós vamos perceber que, em relação a todas as profecias da Bíblia Sagrada, nós estamos na última parte de todas elas. Na profecia de Daniel 2, o Tassírio, nós estamos na última parte. Na profecia de Daniel 7, Alexandre, nós estamos na última parte. Na profecia de Daniel 8, nós estamos na última parte. Na profecia de Daniel 11, que se estende até o 12, nós estamos na última parte. Na profecia das sete igrejas, do Apocalipse 1 ao capítulo 3, nós estamos na última parte. Na profecia dos sete selos, que vai do capítulo 4 ao 7, também estamos na última parte. Na profecia das sete trombetas, do capítulo 8 ao 11, também estamos na última parte. Na profecia de Apocalipse 12, a mulher sendo perseguida, também estamos na última parte. Na profecia de Apocalipse 13, as duas bestas, também estamos na última parte. Na profecia do capítulo 14 de Apocalipse, a mensagem dos três anjos, estamos também na última parte. E a meditação matinal, olhando para o alto, na página 271, diz, devemos dar a última mensagem de advertência ao mundo, pois as profecias de Apocalipse 12 a 18 estão quase em seu cumprimento final. O Apocalipse 15 já não tem mais uma profecia, porque ali é o fechamento da porta da graça para a humanidade, ou seja, a oportunidade de salvação acabou. De maneira, meus irmãos, que não existe mais um período profético que garante segurança para a humanidade. Jesus, de fato, pode voltar a qualquer momento. desde 1844 até hoje, Deus não depende mais de um cúmputo ou um tempo profético. Ele poderia ter voltado logo depois de 1844. Ele poderia ter voltado logo depois de 1888. Ele poderia ter voltado já nesses dias. Ele não depende mais de um tempo profético, senão de alguém como Noé, que esteja disposto a se colocar na brecha e proclamar uma mensagem impopular de que é necessário ter um povo de pé. Eu gostaria que vocês averiguassem comigo nas Escrituras, para não ficar somente nas minhas palavras, o livro de Daniel. E aquilo que eu fiz em poucos minutos, nós vamos fazer agora um pouco mais abarcante, que é ver essas principais profecias nas Escrituras e nos localizarmos nelas no período em que vivemos. Daniel capítulo 2. Todos estão em Daniel 2? Daniel 2 tem uma estátua gigantesca. Essa estátua tem diferentes metais. Os metais representam diferentes nações. Por exemplo, o ouro representa qual nação? Babilônia. O peito de prata. O ventre. Grécia. As pernas de ferro. E os pés de barro e ferro. Roma. Papau. Ok. Vamos avançar nesse raciocínio. Essa estátua, então, é uma estátua profética. Ela apresenta a história da humanidade em suas diferentes fases. Então, nós precisamos identificar quando esses impérios estiveram em vigência para sabermos quando a estátua atinge o período em que vivemos. Ok. Babilônia. Então, represento a nação babilônica que teve seu período de vigência de qual ano a qual ano. Alguém se recorda? Ok. Então, vamos despertar a nossa mente. E agora vamos ser dinâmicos. para que só um não fale, tá? Então, nós vamos agora fazer um grande estudo bíblico de Daniel 2, 7, 8 e do Apocalipse também, em poucos minutos. Qual foi o período de vigência de Babilônia? De que ano a que ano? Que Babilônia esteve no cenário mundial. Uma informação básica, hein? De que ano a que ano o Babilônia esteve em vigência? Vocês estão com vergonha de se arriscarem? Se eu fico quietinho, né? Eu não erro. Foi de 500 e... Olha, então, essas datas, meus irmãos, são importantíssimas, tá? Por que são importantes? Porque como que eu vou dar um estudo básico de Daniel 2 se eu não sei nem em que período estiveram em vigência os impérios mundiais? Se nós estamos nos preparando para dar a última mensagem de advertência ao mundo, nós precisamos estar informados pelo menos dos aspectos rudimentares da nossa fé, tá? Aspectos rudimentares. Então, Daniel 2 tem uma estátua. Essa estátua, ela é como se fosse um termômetro e também uma plataforma sobre a qual foi construída toda a história profética da Bíblia. Todas as profecias de Daniel 2 em diante e todas as profecias do Apocalipse estão construídas nesta plataforma. A plataforma que é Daniel 2, que vai de Babilônia até os dedos da estátua, que é o último período mencionado na estátua. Então, são informações básicas, tá? Eu espero que vocês tomem nota depois, se for o caso, para terem em mente. Então, Daniel 2. Babilônia, que é a cabeça de ouro, foi o primeiro reino mencionado ali no livro de Daniel, que foi de 605 até o ano 539. Quando essa profecia se repete em Daniel 7, ela é apresentada, Babilônia não é apresentada como uma estátua de ouro, como uma cabeça de ouro, mas como um leão com asas. Esse leão é o mesmo que a cabeça de ouro, também de 605 a 539. A Medopérsia, que são os peitos de prata, foi do ano 539 até o ano... 331. Quando nós vamos para Daniel 7, esta mesma parte da estátua é representada por um urso que tinha três costelas ao lado da boca e que devorava muita carne, os medos e persas. Ok, o terceiro reino, a Grécia. Começa em qual ano, a Grécia? Exatamente, o último, 331 até o ano... 168. 168 antes de Cristo. Foi o período em que o império grego-macedônico atuou no cenário mundial. A Grécia se tornou o império mundial um dos mais poderosos. A mentalidade grega se instalou na educação até os dias de hoje. Então, do ano 331 até o ano... 168. 168. Muito bem. Estamos ali no período da Medopérsia. E Roma Imperial, que seria as pernas de ferro? 168 antes de Cristo até... 476 depois de Cristo para o Ocidente, mas para o Oriente, porque Roma continuou no Oriente até o ano 538, que é justamente a profecia reconhece esse ano. Então, Roma Imperial do ano 168 ao ano 538 depois de Cristo. Agora, nós já estamos mais próximos a nós, já estamos na Era Cristã. Depois, nós temos os pés de barro misturado com o ferro, que representa a união do poder religioso, o barro, com o ferro, que é o poder civil. eles se uniram e se tornaram um reino. Este reino seria Roma Papal, que em Daniel 7 é representado por um chifre, por um chifre pequeno, que foi do ano 538 até qual ano? 1798. Na verdade, o ano de 1798 é um ano bem conhecido, até na escola se estuda. o que houve no ano de 1798? A Revolução Francesa e um evento importantíssimo profético, o final da profecia dos 1260 anos. Qual evento importantíssimo houve, além da Revolução Francesa? A prisão do Papa. Ok? Agora, em consequência a essa prisão, aconteceu algo mais importante ainda. Final, exatamente. mas aconteceu a ferida de morte. O que foi a ferida de morte? A queda do papado. A queda do papado, a ferida de morte, correto. Como que eu poderia colocar isso em palavras mais atuais? A perda do poder do Estado. A perda do poder do Estado, ou seja, Napoleão separou igreja e Estado. Vocês sabem, todos sabem o que é um país estatal? Um país teocrático. Um país teocrático é quando ele adota uma religião. O Irã é um país teocrático. É quando ele adota uma religião. Então, quando um país adota uma religião, quando uma pessoa inflige uma doutrina da religião adotada, essa pessoa comete um crime civil. Por exemplo, lá no Iraque e naquelas regiões do Oriente Médio, onde o islamismo é a religião oficial do Estado. O que acontece com uma pessoa se ela falar assim, eu sou um cristão, eu leio a Bíblia, eu oro para Jesus? Ela comete um crime civil, não somente eclesiástico, porque um crime eclesiástico num país teocrático constitui, então, um crime civil. Então, esse período de supremacia papal de 538 até 1798, quando uma pessoa não aceitava os dogmas da religião que existia na época que havia se unido ao Estado, o que acontecia com aquela pessoa? Ela era morta por um crime civil, por não aceitar a religião do Estado. E esse período foi de 538 até 1798 depois de Cristo, ali os pés da estátua. Ok, vamos a Daniel 2 explorar melhor essa ideia agora, para nós vermos aonde estamos aqui, porque se os pés da estátua foi até 1798, nós temos que estar depois desse período. Espero que todos possam me acompanhar. Ok, ferro representa poder civil e barro nas Escrituras representa o quê? O povo de Deus. Jeremias 18, Isaías 62, 66, 62, 50 e alguma coisa também vai falar que o povo de Deus ou a religião é representada pelo barro. vós sois Israel, barro na mão do oleiro. Então a igreja é apresentada como barro. E em muitos lugares nós vamos ver a espada representada como poder do Estado. Por exemplo, Romanos 13, 4, que o magistrado tem na sua mão o quê? A espada, poder do ferro. E com a espada ela vai legislar. Então, ali nós estamos na junção. E além disso, o Mano Scripto e Revista também, eu não me lembro a página nem o volume, diz, chegamos enfim ao tempo em que a igreja é representada em união de ferro e barro nos pés da estátua, referindo-se ao período de 1798 até 538. Ok, eu quero que nós observemos um detalhe aqui. Eu quero que nós observemos um detalhe aqui. Nós vamos ver que, na verdade, a sucessão de reinos não termina nos pés, mas que os dedos também têm a sua relevância dentro de Daniel 2. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem com bastante atenção para que nós vejamos esse detalhe. E a partir daqui nós vamos avançar. Eu gostaria que dessemos para nós hoje, que eu não queria delongar muito tempo em mostrar que estamos nos últimos momentos proféticos, para que amanhã já avançássemos com essa plataforma construída. Então, eu peço que vocês possam ter bastante atenção. Vamos fazer uma oração mais juntos? Nosso bondoso Deus e amado Pai que habita nos altos céus, queremos render-te glória, render-te louvor e lhe agradecer, amado Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa aqui presente, dê a cada um percepção suficiente espiritual para entender o que o Senhor quer nos transmitir nessa noite e que Tu possas, querido Pai, falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes para entendermos que o Senhor deseja comunicar-se conosco. Que cada pessoa aqui presente, querido Pai, possa sair daqui tendo a certeza de que o Senhor se manifestou aqui e deseja instruir a cada um de nós no caminho da justiça. Ser conosco é o que pedimos em nome de Jesus, Amém. Irmãos, eu sei que estudar a Bíblia é um pouco mais difícil do que simplesmente ler, mas eu gostaria de dizer o seguinte, quem ler a Bíblia mas não estuda, certamente não vai ter raiz em si mesmo, tá? Certamente não vai ter raiz. A Bíblia não foi feita simplesmente para ler, ela é um livro que precisa ser estudado. Então, é muito importante, meus irmãos, que estudemos de fato a Bíblia para que possamos dar razão da nossa fé. Não basta simplesmente eu frequentar uma casa de culto ou professar uma determinada religião ou simplesmente reivindicar para si o título de cristão. Isso não serve de nada. Qualquer um pode fazer isso. O Tiago diz que os demônios creem e tremem. também. Então, é necessário, meus irmãos, que como o povo dos últimos dias nos debrucemos em cima das Escrituras e, de fato, passemos a estudá-la. A estudá-la. Não é tempo mais de nós ficarmos com o leite, como diz o apóstolo Paulo. Já é momento de nós fazermos o quê? Temos o alimento, o alimento sólido, a proteína de soja. temos o alimento mais forte. Então, eu incentivo cada um aqui de fato a estudar. Mas, falando de maneira geral, como brasileiros que somos, eu também sou brasileiro, o brasileiro é um pouco preguiçoso para estudar qualquer coisa, naturalmente. Mas nós precisamos pedir a Deus forças para poder estudar. Não ler. Outro dia, um amigo falou, olha, em 40 dias eu li a Bíblia. Eu falei, o que você aprendeu? O que está escrito em 1 Samuel 17? Ele não sabia. E se o filhinho dele falasse, pai, conta para mim a história de Golias. Ele não sabia nem onde estava na Bíblia. Bom, pelo menos sabia que estava no Antigo Testamento. Eu já vi irmãos procurando o livro de Abacuque no Novo Testamento. Irmãos que dizem, não, eu sou da verdade presente e tal, procurando o livro de Abacuque no Novo Testamento. Então, eu falo com carinho, mas nós precisamos tirar tempo para estudar as Escrituras. porque quando vier a enchente do Jordão, se eu não estiver alicerçado nas Escrituras, o que vai acontecer? Certamente, eu vou ruir. Existem muitas pessoas que estão confiando o estudo das Escrituras a outros, a líderes, a pessoas que se colocam como mestres. Mas nós devemos saber que nós precisamos ter a nossa experiência individual com Cristo. E se nós não tirarmos tempo para estudar as Escrituras, nós não vamos subsistir nos últimos dias. Uma pessoa recentemente falou assim para mim, ah, soberino, mas para você é fácil, você trabalha em tempo integral na obra, então você tem todo o tempo do mundo para estudar. Mas aí é um engano, quem me dera se eu tivesse tempo para estudar a Bíblia durante o dia? Durante o dia eu trabalho, eu vou para o site, eu vou para a gráfica, eu vou fazer entrega de livro, eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro com a Bíblia na mão, eu estudo de manhã e estudo à noite, como eu acredito que a maioria tem condições de fazer. Então, meus irmãos, é necessário que estudemos as Escrituras. Não faz muito tempo eu perguntei de um púlpito adventista quem era a primeira besta de Apocalipse 3, a besta que sobe do mar. E pasmem, eram 30, 40 pessoas e ninguém soube me dizer quem era a besta que emerge do mar em Apocalipse 13. No período milerita, as crianças que mal sabiam falar já sabiam quem era a besta que emerge do mar de Apocalipse 13. É uma informação extremamente rudimentar. Vocês sabem, né? Não vou nem perguntar porque eu sei que vocês sabem. Qual? Qual é a besta que emerge do mar? A primeira besta? Podem responder em coro. Apapado. Mas, irmãos, eu falo muito seriamente com vocês e com preocupação. Eu tenho ido pregar em diferentes lugares, eu tenho tido esse privilégio de pregar fora do país e o que eu tenho encontrado são pessoas que não amam mais estudar as Escrituras. São pessoas que não ficam ansiosas para que o dia se encerre logo para poder ir para casa para poder estudar as Escrituras. São pessoas que não se reúnem mais aos domingos igual acontecia. Vamos lá, irmãos, juntar uns cinco irmãos vamos estudar a Bíblia. Se reúnem para jogar futebol e qualquer outra coisa, mas para estudar a Bíblia não acontece mais. Então, nós precisamos nos voltar para o estudo das Escrituras, meus irmãos. Se não, a nossa fé vai ser vã. Senão, aquilo que eu tenho professado não vai me garantir suporte no momento final. A hora que vier o vento eu vou cair. Por que a juventude hoje dentro da nossa igreja a tentação passa lá na rua e eles já caem aqui? Porque se afastaram das Escrituras. Se afastaram das Escrituras. É as Escrituras que dão poder à pessoa. É as Escrituras que dão poder a um povo. São as Escrituras que dão poder a uma igreja. Então, vamos pedir a Deus, meus irmãos, forças para poder estudar as Escrituras. Às vezes é muito bonito ouvir falar sobre o Covid que fez não sei o quê, então agora vai sair tal lei e se interpreta todas as movimentações políticas e econômicas e a pessoa não sabe como respaldar isso nas Escrituras. Tudo bem, muito bom o raciocínio, né? O Covid veio, foi um teste, depois ele vai vir mais forte porque as pessoas demonstraram-se submissas nesse primeiro teste e vai construindo um raciocínio e aí, tudo bem, como é que eu vou provar isso com as Escrituras? Então, acima de tudo, as Escrituras precisam ocupar um lugar na nossa vida, porque senão nós vamos ser um povo fraco, um povo debilitado, um povo que não vai conhecer o passado, então não vai saber o que esperar do futuro. E a hora que as coisas começarem a acontecer, vão ficar surpresos. Quando uma pessoa sofre alguma perseguição, fala, como isso pode acontecer? Falaram que vão me excluir ou me disciplinar, mas isso não é novidade nenhuma, porque não cerraram Isaías no meio com um serrote? E quem cerrou foi o rei, o líder da nação judaica. Não cerraram ele no meio? A liderança nos dias de Jesus não mataram o próprio Jesus? Então, não temos que nos surpreender, precisamos estudar as Escrituras, isso sim é importante. Daniel 2, olhem comigo, todos estão lá? Daniel 2, verso 41, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois vistes o ferro misturado com barro. ok, estamos falando dos pés no verso 41, Roma papal, agora o verso 42 que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte o reino será frágil. notem que as escrituras aqui colocam os dez dedos da estátua como um reino separado do reino anterior. Então, a cabeça da estátua Babilônia, peito e braço Medopérsia, ventre Grécia, pernas de ferro Roma imperial, os pés de barro e ferro Roma papal e os dedos um outro reino. Mas notem que este último reino na verdade são dez dedos que o texto diz que na verdade são dez dedos mas que seria um só um reino. Olha o verso 42, releiam comigo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte o reino será frágil. Então, os dez dedos também são um reino. Se os pés terminaram seu período de vigência em 1798, logo este reino que vem após os pés precisa estar em algum momento após 1798. E nós não vamos ver agora o que seriam esses dez dedos porque nós vamos ver isso em Apocalipse. Mas nós vivemos hoje entre os pés de barro e os dedos de barro e ferro. Nós estamos nesse intervalo. Pé de barro com ferro entre os dedos de barro e ferro. Ok, avancem comigo para Daniel 7. Daniel 7, outro capítulo profético. Nós vamos ver só os capítulos proféticos. Vamos ver rapidamente. Eu quero que vocês verifiquem por vocês mesmos nas escrituras que nós estamos sempre no último tempo profético. Daniel 7, todos estão lá? Verso 8. E o verso 9, nós entramos então no período do juiz investigativo. 1.844. Aqui em Daniel 7, nós vamos simplesmente perceber que a partir do juiz investigativo só existe mais um evento importante que seria os súditos do reino de Cristo apossarem-se do reino. E isso acontece na volta de Jesus. Então em Daniel 7, verso 9, 10, que começa o juiz investigativo, nós já estamos para além de 1.798 e o evento que se espera a partir desse momento é a volta de Jesus, pois ele já está em qual compartimento do santuário? No Santíssimo, no terceiro compartimento, não é? E ele entrou ali quando? Alguém se lembra? 1.844. Ele entrou ali em 1.844, então estamos no momento final. Olhem Daniel 8 comigo. Daniel 8, Daniel 8 vai repetir a mesma cadência, a mesma estrutura e aí nós chegamos no verso 25, se referindo ao chifre pequeno, ao papado e pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em insegurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Sem mão será quebrado é uma referência à pedra que em Daniel 2 é cortada e lançada nos pés da estátua e esmiúsa a estátua. Nós estamos no verso 25, justamente hoje em dia. Esse versículo é bem interessante por quê? Porque, eu vou reler para vocês, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e com paz destruirá os que vivem em insegurança. Na verdade, é um texto um pouco paradoxal. Por que paradoxal? porque aqui diz que o chifre pequeno que é o papado vai destruir os santos. Mas ele vai destruir os santos com o quê? Segundo texto, com paz. Qual é a arma que vai ser utilizada para destruir? A paz. E eu pergunto, e a paz pode destruir alguma coisa? Será que isso pode acontecer? Será que Satanás pode usar um sistema religioso que vai empregar uma espécie de paz que vai levar pessoas à destruição? Bom, a Bíblia diz que quando ouvirmos falar de paz, paz, virá então repentina destruição. A verdade sobre os anjos na página 267 diz assim, vi que sob a ordem do decreto dominical haverá um pequeno período de paz. Então, quando o nosso mundo, não só o Irã, mas quando o nosso mundo se tornar um mundo teocrático, quando os governos mundiais adotarem uma religião como religião oficial do mundo, o que vai acontecer com o planeta? Vai existir um falso período de paz. Vai existir paz. As guerras vão acabar, os conflitos vão acabar, e aí vai existir um pequeno povo que vai ter que falar contra essa paz. vai existir um pequeno povo que vai ter que se levantar contra essa paz. Por quê? Porque essa paz vai ser falsa. Essa paz, na verdade, vai ter o intuito de enganar as pessoas. E nós estamos justamente na última parte de Daniel 8, aqui no verso 25, onde isso já tem acontecido diante dos nossos olhos. Hoje já tem sido falado frequentemente que é necessário ter uma religião a qual as pessoas vão de maneira unissa, devotar. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, precisamos estar atentos. Olhem a última parte profética de Daniel, Daniel capítulo 11. Daniel 11, todos estão lá? Daniel 12, verso 1, diz assim, naquele tempo se levantará Miguel. Esse verso está em qual tempo? Futuro, presente ou passado? futuro, futuro, dois disseram futuro, todos concordam que está no futuro, né? Esse verso vai entrar em vigor ou vai se cumprir quando? Quando a graça terminar. Em que consiste a graça terminar? Terminar a intercessão. Se a intercessão termina, é porque aconteceu o quê? Jesus saiu do Santíssimo. Jesus saiu do Santíssimo e não há mais oportunidade de salvação. Então, naturalmente, nós estamos antes desse momento. Agora, quando eu volto para o verso 45 do capítulo 11, diz, e armará as tendas o rei do norte, que aqui é o papado, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso. Tendas do seu palácio ou tendas palacianas. O que é que está acontecendo no verso 45? Está se estabelecendo. Existem elementos importantes aqui no verso 45. O que é que está acontecendo no verso 45? Qual evento importante está acontecendo no verso 45? Notem que o rei do norte, que é o papado, que segundo o verso 40, ele invadiu a terra gloriosa, ou seja, invadiu o povo de Deus. Aqui ele arma tendas palacianas entre o mar grande, o que é que é mar grande? As multidões e o monte santo e glorioso, ou seja, a verdadeira adoração, o povo santo de Deus. Então, entre as massas e a verdadeira adoração vai existir um impedimento. O que é que é esse impedimento? As tendas palacianas. O que é que seriam essas tendas palacianas? O que vai impedir? Naturalmente, não é uma tenda onde se vende maçã ou qualquer coisa assim, né? É o que é que está acontecendo no verso 45. Bom, tenda é um termo religioso ou um termo civil? Tenda é um termo religioso ou civil? Religioso. As tendas, a tenda onde foi construído o santuário, e aí vocês podem ver, por exemplo, Isaías 33, 20 e muitos outros versos que Deus vai falar assim, e eu resgatei Israel, a minha tenda do Egito. Vários versos Deus chama Israel ou o seu povo de tendas. Eis que Deus foi misericordioso com as tendas de Jacó. Então, tenda é um termo religioso. E palácio? É um termo? Quem mora no palácio? Um rei. E um rei? É um sacerdote ou é um poder político? Político. Então, o que quer dizer tenda e palácio juntos? União de igreja e Estado. Ok? Todos conseguem ver agora? Porque o que é que vai impedir as massas de aceitarem a verdade? É o decreto dominical. O decreto dominical que vai ser o supra-sumo da união da igreja e Estado. da golação? Olha, se vocês não obedecerem esta lei, vocês vão ser mortos. Simplesmente isso, vocês vão ser mortos. E aí, o que as pessoas vão fazer? Vão temer. Então, vai existir, sim, através do decreto dominical um impedimento de que as massas aceitem a verdade. Ok? Mas isso já aconteceu? Não. Então, naturalmente, esse é um evento futuro. Agora, o verso 43, não, 44, né? Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, o rei do norte, o papado, e ele sairá com grande furor para destruir e matar a muitos. O que é que está acontecendo no verso 44? Não, porque o decreto de morte, a gente sabe que só sai bem depois do decreto dominical. Mas, aqui, tem pessoas sendo mortas. Ok? Não, pode ir com confiança, com confiança. Fala alto. Ele disse o alto clamor. Alguém acha diferente ou pensa que ele está correto? O que é que vai causar agitação no papado? Os rumores do oriente. Os rumores do oriente. Perfeito, muito bem, é isso mesmo. Os rumores do oriente é o alto clamor. Quando o alto clamor for dado, e nós vamos ver isso ainda em estudos futuros aqui, quando o alto clamor for dado, vai acontecer o que com o papado? Ele vai ficar agitado, ele vai saber que o fim está chegando e ele vai precisar atuar. Então, os rumores do oriente, que seria o alto clamor, o que é o alto clamor? Uma pergunta, o que é o alto clamor? Pregação das três mensagens angélicas, muito bom, a pregação das três mensagens angélicas, como diz o evangelismo, página 701, ou o evento finais, 190, 211, por aí vai, as três mensagens angélicas, quando forem proclamadas, vão gerar um alto clamor. Mas agora, segundo o livro evangelismo, também, o que vai ser agregado a esse alto clamor? A mensagem de um quarto anjo. E qual vai ser a nota tônica da mensagem desse quarto anjo? Como diz o livro evangelismo, a mensagem de... Vai existir um fator especial, eu não vou falar mais, senão vocês vão saber o que é. Não, a chuva serona já vai estar caindo, mas ele vai dar uma ênfase especial e a mensagem desse anjo é a que vai ser o divisor, o ponto de litígio. O sábado. Não sei, foi quem que falou o sábado? É, o sábado. O sábado. A exclusividade da mensagem desse anjo, nós vamos ver textos, amanhã ou depois, é a mensagem do sábado. Porque a grande controvérsia final vai girar em torno de quê? Algo antes. Na verdade, o sábado é a maneira que se torna evidente. Mas qual vai ser a grande controvérsia? Não vai ser o sábado. O sábado é o que vai se tornar isso evidente. Não. Adoração. Muito bem, é a adoração. E de que maneira vai ser manifestado quem segue a Deus ou quem não vai seguir? O decreto que vai demonstrar qual dia eu vou adorar. Mas a adoração, meus irmãos, sempre foi o ponto de litígio no nosso universo. Lá no céu, por que que Lúcio foi expulso? Porque ele queria ser adorado. Ele queria ser adorado. E a ambição dele, que ele tinha no céu, trouxe consigo e aplicou aqui na terra. Sempre buscando adoração. Então, a mensagem especial vai ser a mensagem do sábado. Ok, então, verso 44, nós já estamos nesses dias? Não. Por que não? Porque o autoclamor, infelizmente, ainda não começou a ser dado. Mas, nada nos impede de dedicarmos a nossa vida a Deus de hoje para amanhã com tal intensidade que o autoclamor pode começar amanhã. Amém? Vocês acham que é impossível isso acontecer? Não. A qualquer momento o autoclamor pode ser dado. Por que pode ser dado? Porque não existe um impedimento profético. Só existe uma falta de disposição, uma falta de disposição do povo de Deus de permitir que o Espírito Santo os embua para dar a mensagem. Ok, autoclamor, simplesmente, o nosso amigo ali contribuiu acertadamente às três mensagens angélicas, mas o autoclamor, como diz o livro Spauldemagen, página, volume 1, página 12, se não me falha a memória, ou 13, fala assim, vi que a chuva serodia virá e ela virá dez, com dez, ela virá, como é que ela fala? Dez vezes mais poderosa do que a chuva temporã. Então, a chuva serodia é nada mais, nada menos do que o derramamento copioso do Espírito Santo na vida do crente. É simplesmente isso. Pessoas que vão se consagrar de verdade a ponto de Deus poder usá-las sem nenhum impedimento. Então, simplesmente isso precisa acontecer. É necessário existir um povo que se purifique do pecado, porque Deus não vai derramar o Espírito Santo dele em cima de quem está cometendo o pecado, porque senão isso só iria potencializar a iniquidade na vida da pessoa. O Testemunho para Ministros, página 507, diz assim, aqueles que esperam a chuva serodia para remover os seus defeitos de caráter estão cometendo um erro terrível. A chuva serodia vai cair sobre vasos limpos, lábios puros, corações santificados, porque aí Deus vai poder usar cada pessoa sem nenhum impedimento. Por isso que deveríamos orar todos os dias pelo Espírito Santo, para que recebamos a chuva temporã e a chuva temporã tem o papel de nos lavar, preparar os vasos, os recipientes, para que então seja derramada a chuva serodia. Então, nós estamos, não estamos ainda nos dias do verso 44. Ok? Na verdade, nós estamos aqui no verso 40. Verso 40 e 41. E no fim do tempo, quando é o fim do tempo? Vamos ver aqui quantos estudam de verdade. Quando é o fim do tempo? Após 1798, porque o grande conflito na página 356 diz isso. Então, chegou o tempo do fim, vírgula, 1798. Então, 1798 em diante, estamos vivendo no tempo do fim. Então, o papado atuaria no tempo do fim. Ok? Verso 41. E entrará, o papado, entrará na terra gloriosa e muitos cairão. Então, nós temos aqui o papado entrando na terra gloriosa. O que é a terra gloriosa? O que é a terra gloriosa? Porque a terra gloriosa aqui está sendo atacada. E nós estamos nesses dias aqui, do verso 41. Oi? A verdade do evangelho? Sim. Bom, aqui nos versos anteriores de Daniel 11, a terra gloriosa era Palestina, Jerusalém. Oi? Jerusalém espiritual. Jerusalém espiritual tem até um nome. Igreja adventista, né? Nós não somos o Israel espiritual? Então, de que maneira o papado tem invadido as nossas fileiras? e alguém fica surpreso com isso? Irmãos, essa igreja é a igreja remanescente. Vocês acham que Satanás não vai atacar essa igreja sendo ela a igreja remanescente? Vocês acham que todos os canhões de Satanás estão apontados para quem? Não pense que é para os muçulmanos e para ninguém lá. Ele está com os canhões apontados para essa igreja, porque essa igreja é o único núcleo que tem os olhos de Deus aqui embaixo. É a menina dos olhos de Deus. Então, naturalmente, ela vai sofrer embates. Mas de que maneira então o papado pode invadir a terra gloriosa? Nós estamos nesses dias de muitas maneiras. Falsas doutrinas que podem entrar, costumes pagãos, uma falsa educação e muitas outras coisas. Isso não quer dizer que ele vai ser vitorioso no seu ataque. Eu não estou dizendo isso, porque por mais que a igreja pareça estar prestes a cair, o que o texto diz? Ela não vai cair, ela vai avançar. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter que batalhar muito. Então, nós estamos em Daniel 11, Daniel 12, 1 em diante, já é depois do fechamento da porta da graça. Mas aqui em Daniel 11, nós estamos no verso 41, no 41 em diante. Justamente em momentos em que o povo de Deus tem sofrido sérios embates, sérios ataques. E nós deveríamos fazer o que nesses momentos? O que nós deveríamos fazer nesses momentos? o que diz Ezequiel 9? Suspirar e gemer, interceder, lutar, batalhar, porque afinal o que é igreja? É o povo. Igreja é um povo, igreja somos nós. Igreja somos nós. Nós precisamos buscar ao Senhor, para que Ele nos dê poder e nos dê forças. Então, irmãos, aqui em Daniel, todas as profecias, nós já estamos nas últimas partes delas. Nós não vamos ver Apocalipse todo, que o tempo já se avança, mas o mesmo acontece. São quantas as igrejas lá em Apocalipse? Sete. Nós estamos nos dias de qual? Da sétima. Tem uma oitava? A única que tem de oitava é a triunfante que vai para o céu, não é? Aquela que Jesus vai mandar recolher dos quatro cantos da terra. Ok, os sete selos, nós estamos em quais dias dos selos? Em quais selos? nos dias do? Nós estamos nos dias do? Ah, gente, alguém respondeu certo. Vamos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Vamos antes no capítulo 6. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos delas são alançados. Ok, quando, em que ano abriu então o sexto selo, segundo esse texto? houve um grande terremoto, em que ano esse terremoto aconteceu? Terremoto em Lisboa, 1755, né? 1755, não foi? Ok, então nós estamos nos dias que sucederam o sexto selo, porque o oitavo selo é quando? Já é a volta de Cristo, quando abre o oitavo, quando abre o sétimo selo, quando abre o sétimo selo, o que acontece? meia hora de silêncio no céu, por que que haverá meia hora de silêncio no céu? Hã? Porque não vai ter ninguém lá, vai ter um silêncio estudecedor, até Moisés vai vir, vai vir todo mundo, então o céu vai ficar por sete dias, como diz o primeiro dos escritos, vazio, porque todo mundo vai vir, então nós estamos na verdade, voltem ao capítulo 6 de Apocalipse, nós estamos aqui ó, entre o versículo 13 e 14, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um forte vento, e o céu retirou-se como um livro, o que que está acontecendo no verso 14? Quando o céu se retira e se enrola como um livro, o que que está acontecendo? A volta de Cristo, então nós estamos entre o verso 13 e 14 aqui, ok? Nós estamos aqui no meio, estou quase podendo ver a gente aqui, nós estamos aqui no meio, entre o sexto e o sétimo selo, o sétimo selo só vai acontecer na volta de Jesus, ok? Então, dos selos nós estamos no último da experiência terrena também, das trombetas, nós vivemos em quais dias? Trombetas agora estão em caso sério, né? Nós estamos nos dias de qual trombeta? São sete também, nós estamos nos dias de qual trombeta? Irmãos, tem um texto que a Ellen White diz assim, no testemunho para a ministra, ela fala assim, se os livros de Daniel e Apocalipse forem estudados e entendidos, o povo de Deus teria uma experiência inteiramente diferente da que tem tido. E às vezes eu penso que para crescermos mais espiritualmente, nós precisamos estudar mais esses dois livros, muito mais do que temos estudado. Nós vivemos no dia de qual trombeta, então? Sexta trombeta? O que vocês acham? É, apesar que ali é a trombeta que anuncia a ressurreição, né? E aí, crianças? Vocês vão responder o tio Silver? Sexta trombeta? Todos concordam? Deus Dete, você fala, rapaz. Se eu erro, se eu fico quietinho, ninguém pode falar que eu errei. Uma vez no Yesh, foi um pastor pregar, ele tinha um estilo muito interessante, às vezes ele só fazia uma pergunta, enquanto não se respondia a pergunta dele, ele não avançava, era um pouco monótono, mas eu entendi muito bem a proposta dele, porque um dia eu perguntei, falei, pastor, ele é até americano, por que o senhor às vezes se agarra num ponto e não avança? Ele falou, para que avançar se o povo não entendeu nem o que eu perguntei? Então não tem sentido sair avançando, né? Mas e aí, vocês acham que foi na sexta, na quinta, na sétima? A sétima soou quando? Ou vai soar quando? A sexta, trombeta, o grande conflito é muito claro na página 480, não, não é 480, depois eu posso conferir, mas o grande conflito diz que em 1840 a sexta trombeta soou, em 1840, com a queda dos otomanos, foi quem que previu a queda dos otomanos? Qual milerita? Vocês recordam? O pastor Fitt, e impulsionou a obra, então em 1840 a sexta trombeta soou, então nós estamos logo nos dias de qual trombeta? Da sétima, olhem rapidamente Apocalipse 11, para vocês perceberem comigo, 11, verso 15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos dos mundos vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre, então quando o sétimo anjo tocou a trombeta o que aconteceu com o reino? Foi dado a quem? Jesus, quando Jesus recebeu ou receberá o reino? Quando Jesus recebeu ou receberá o reino? E aí nós vamos saber quando ela suou. Quando? Daniel 7, olhem Daniel 7 comigo, Daniel 7, todos estão lá? Daniel 7, verso 14, Jesus foi ao ancião de dias e o verso 14 diz, e foi lhe dado o domínio, honra e o reino. soou. Então quando foi que Jesus recebeu o reino? Quando a sétima trombeta soou. Além disso, olha o verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Quando foi que a arca da aliança foi vista no templo? 1844. Então a sétima trombeta começou a tocar em 22 de outubro de 1844. Nós estamos em quais dias aqui? Apocalipse 12, verso 16. E a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou atrás da mulher. Esse verso está em que período? Quando foi que essa serpente lançou água atrás da mulher e a terra ajudou a mulher? Foi em 1620. Quem representa a terra que ajudou a mulher? Os Estados Unidos da América, a segunda besta, que tinha dois cornos e falava como dragão, ela ter engolido as águas é porque os puritanos pegaram o navio Mayflower em 1620 e saíram da Inglaterra para os Estados Unidos. Ok, isso já está no passado. E aí o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Quando o dragão está virado contra a mulher? Quando? Durante os mil duzentos e sessenta anos. A igreja no deserto. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra a quem? Ao remanescente da sua semente. Então nós temos a mulher, a igreja, lá no deserto, os mil e sessenta anos. Depois da mulher nós temos o que? Não? Ó, vamos ler o verso direitinho. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. Então temos a mulher, temos a semente da mulher e o remanescente. Nós vivemos nos dias do verso dezessete aqui, ou seja, lá no finalzinho, capítulo treze, nós vivemos a partir do verso onze, e vi subir da terra outra besta que tinha dois grandes chifres. Quando que essa besta surgiu? Mil setecentos noventa e oito, com a queda do papado. Então nós vivemos exatamente a partir do verso treze de apocalipse, capítulo quatorze, verso seis, o primeiro anjo tocou, quando que o primeiro anjo tocou sua trombeta? Quando que o primeiro anjo deu a sua mensagem? Na verdade foi a partir de 1840. Quando que o segundo anjo tocou sua trombeta? Ou deu a sua segunda mensagem? A partir de Nós vivemos nos dias do terceiro anjo, porque o verso 14 já é a vinda de Cristo. Então meus irmãos, nós estamos nos últimos detalhes de todas as profecias da Bíblia. Não tem nenhuma profecia para se cumprir, profecia de tempo, me refiro. Mas na verdade, Deus depende de que agora então para ele voltar? Se ele não depende mais de profecia, ele precisa de alguém aqui embaixo, ele precisa de um povo, senão ele vai voltar para buscar quem? Não vai ter quem levar para o céu. Por isso que parábola de Jesus 69 lança o critério para que Jesus possa voltar. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo no seu povo, pois somente quando o caráter de Cristo reproduzir na sua igreja é que ele pode voltar para reclamá-los como seus. Então na verdade Cristo só espera um evento. Qual evento? Nós começamos a dobrar mais os nossos joelhos e clamar com todo o fervor para que Deus nos limpe das nossas imundícias, para que Deus purifique o nosso caráter, para que Deus nos faça ser súditos do reino de Cristo. Porque Cristo já tem o reino, Cristo já tem a coroa, agora um reino que tem um rei, que tem um trono, que tem uma coroa, mas que não tem súditos, não é um reino. Então para completar o reino de Cristo falta somente súditos. E ele tem buscado esses súditos. É por isso que eu disse meus irmãos ao início que é necessário que como povo remanescente nos apliquemos mais ao estudo das escrituras. Como nós vamos ter poder se não estudarmos as escrituras? Tem um texto da senhora White que eu gosto muito que ela fala assim que nas escrituras encontramos o tutano. Vocês sabem o que é tutano? Hã? É o tutano é aquilo que está dentro do osso. Até no mercado, não sei se aqui vende, mas no Espírito Santo vende, o pessoal come o tutano porque diz que é forte, né? É o miolo do osso, aquilo é tutano, aquilo é que dá força, constrói osso aquilo. As escrituras é que é o nosso tutano que nos dá força. Então se nós não nos debruçarmos de fato em cima das escrituras sagradas, ah meus irmãos, nós antiga fé dos nossos pais, para que ele possa nos despertar do sono que talvez os anos acabou trazendo, talvez vai se passando tempo, vai se passando tempo, amesmice, 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 e nós caímos numa letargia ou numa mornidão terrível, e acabamos mais por atender os nossos próprios interesses, as nossas próprias propostas, e muitas vezes até justificamos que aquela é a vontade de Deus, mas não vivemos como um povo que deveríamos estar vivendo, quando em 1844, 50 mil pessoas começaram a viver a verdade como deveria ser vivida, Jesus quase voltou, e eram só 50 mil, hoje já somos quase 20 milhões, será que nesses 20 milhões não vamos encontrar 50 mil que vai ter condições de começar a dar um alto clamor, porque nos dias dos mileritas, o evangelismo fala, o livro evangelismo, lembro-me com saudade do alto clamor da mensagem do terceiro anjo, naqueles dias houve um tipo de alto clamor com 50 mil, então nós precisamos nos voltar mais meus amados para o estudo das escrituras, vencer a preguiça, eu sei que às vezes o nosso cobertor pela manhã é um inimigo terrível porque aquele friozinho e você está debaixo da coberta quentinho e você coloca o braço para fora aquele frio terrível e você puxa o braço e coloca mais 10 minutos no despertador mais 10 minutos e aí quando se levanta não dá nem tempo para orar mais precisamos começar a vencer a letargia e de fato fazer calo no joelho senão Deus não vai ter um povo aqui embaixo para voltar e corremos o risco de novamente sermos colocados para o deserto caminhar talvez mais 40 anos eu acredito que esse não é o desejo de ninguém não é o meu eu tenho certeza que não é o desejo de ninguém então vamos aproveitar esse final de semana hoje foi simplesmente uma introdução que nós fizemos a partir de amanhã que nós vamos começar a avaliar verdades pertinentes para o tempo em que vivemos circunstâncias do passado que remontam o que vai acontecer no futuro os desafios que o povo de Deus enfrentou no passado e certamente serão desafios que nós também vamos enfrentar agora no futuro e nós vamos ver que nós temos uma mensagem especial a proclamar nesses últimos dias e se nós não proclamarmos essa mensagem nós vamos jogar cada vez mais para frente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo eu agradeço por vocês terem me ouvido pacientemente agradeço de maneira muito especial se tem alguém em nosso meio que nos visita de maneira muito especial também aqueles que vieram de mais longe e pode ter certeza que o céu ficou muito feliz com a presença de cada um aqui e espero que possamos estudar juntos e crescer juntos e domingo quando terminarmos nós temos novas diretrizes para começarmos uma nova semana amém amém